Música Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até aos confins da terra Atos 1.8 Música Momento a se unir conosco Através da oração Antes eu quero compartilhar Com vocês um pedido muito especial De uma amiga, a Juscelia A Juscelia pede oração Pelas pessoas que estão passando necessidade Pelas viúvas, pelos órfãos Pelos moradores, aquelas pessoas Que estão em situação de rua Que eu e você, além de orar, possamos fazer Algo em prol dessas pessoas Você é desafiado Você é convidado A sair da zona de conforto E agir Agir pelo reino de Deus Nós queremos orar também Pelas famílias do nosso distrito Para que eles se fortaleçam na fé Que este momento De isolamento social Também não se torne Um momento de isolamento de Deus Da pessoa maravilhosa de Cristo Jesus Quero orar junto com você Feche seus olhos Vamos falar com Deus Grandioso Deus Maravilhoso Pai Nós te agradecemos Senhor Por mais um sábado Um tempo de cura De comunhão especial contigo Passamos uma semana inteira Senhor Correndo Trabalhando Estudando Fazendo várias coisas Ao longo da semana Nós também te buscamos E procuramos Servir o Senhor E ao próximo Mas neste dia Nestas horas santas Do sábado É o momento De nós renovarmos As nossas forças Na tua presença E pedirmos Pai Que o Senhor nos capacite Nos encha Do poder do alto Do Espírito Santo Que o Espírito de excelência O Santo e Bom Espírito Mova toda a igreja Todos nós Queremos pedir Pai Por todas as pessoas Que neste momento Compõem o grupo de risco Que estão passando Por alguma dificuldade Por favor Senhor Esteja com todos E nos usa Para abençoar Estas pessoas Que as nossas orações Possam alcançar Os corações Necessitados Nesta manhã Que o Espírito Santo Visite cada lar Cada família Nesta manhã De sábado E que juntos Pela palavra de Deus Possamos crescer Na pessoa maravilhosa De Cristo Esta é a nossa oração O nosso pedido E desejar o nosso Agradecimento A Ti Pai Que pode Todas as coisas Em nossas vidas Te oramos Agradecemos Em nome de Cristo Amém Quero convidar você A neste momento Lançar mão Da palavra de Deus Da tua Bíblia Acesse a sua Bíblia Se tiver o dispositivo No celular Ou então Pegue a sua Bíblia E na sala da tua casa Onde você está Agora é o momento De nós abrirmos A palavra Então você é convidado Neste momento A pegar a sua Bíblia Ou acessá-la Que a palavra de Deus Alcance o teu coração Nesta manhã Assim como alcançou O meu coração Quero mandar um beijo Muito forte Para o meu sobrinho O Arthur Que está me acompanhando Lá de Brasília Um beijo do tio Estou com saudade No final do ano Nos vemos Tá bom? Quero convidá-lo Então neste momento A abrir a sua Bíblia Vamos juntos Quero convidá-lo A abrir a Bíblia Nós vamos meditar Num primeiro momento Num texto de Jeremias No capítulo 29 Versos 11 a 13 A palavra do Senhor Diz assim Porque eu bem sei Os pensamentos Que tenho A vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz E não de mal Para vos dar O fim que esperais Então me invocareis E ireis E orareis a mim E eu vos ouvirei E buscar-me eis E me achareis Quando me buscardes De todo o vosso coração Estes são os planos Os sonhos de Deus Para a tua vida E para a minha vida Nós estudamos juntos Aqui no último encontro Que tivemos Nós falamos Sobre o manual O guia Deus não nos criou E nos lançou A própria sorte Nesse mundo Pelo contrário Ele deixou O manual da felicidade Para você e para mim Que a palavra de Deus É a Bíblia Deus ele tem Um desejo enorme De atender Os teus sonhos Os desejos Do teu coração Para isso é necessário Que você tenha Ainda mais comunhão Com ele Eu quero nesta manhã Falar um pouco com você Sobre crescimento em Cristo E para isso Te convido Para dar um salto agora De Jeremias Para um livro de Romanos Paulo ele escreve Uma carta à igreja em Roma Aos nossos irmãos romanos E lá ele traz Algumas coisas importantes No que diz respeito Ao crescimento em Cristo Quero convidar você A abrir Romanos No capítulo 6 Nos versos 3 a 4 Nós vimos No livro de Jeremias Que Deus Os planos de Deus Os sonhos de Deus Eles são muito maiores Do que os nossos E que Deus tem planos De paz E não de guerra De amor Para tua vida E para minha Mas é necessário Entendermos Que nesta caminhada cristã Nesta jornada da vida Eu e você Precisamos dar alguns passos Deixa eu falar um pouco Com você Sobre vida cristã A vida cristã É um crescimento constante Não existe crescimento em Cristo Na zona de conforto Não tem como ser cristão Sem crise Sem dar passos de coragem Todo aquele Que é um seguidor de Cristo É chamado É convidado A sair da zona de conforto E eu tenho certeza Que eu falo Para muitos amigos E amigas Que nesta manhã Neste dia Precisam dar alguns passos De coragem Na direção de Cristo Veja Quando nós falamos De crescer em Cristo Nós estamos falando De aprendizagem E deixa eu te falar uma coisa Aprender Aumentar o conhecimento Aumentar o relacionamento Com Cristo É algo que exige Esforço Da tua parte Da minha parte Todo o processo De aprendizagem Causa dor É mais ou menos assim Quando nós estamos Na nossa zona De conforto Está tudo tranquilo Está tudo bem A medida que eu Tomo a decisão De crescer em Cristo De aprender De aumentar O meu conhecimento Acerco da pessoa De Cristo Ou qualquer outro assunto Eu preciso deixar A minha zona de conforto E eu preciso agora Desbravar Uma área desconhecida É assim na vida É na vida espiritual É na tua vida profissional Na tua vida acadêmica Se você deseja crescer E ampliar os horizontes É necessário sair Da zona de conforto E sair da zona de conforto Dói É difícil Por várias razões Quando nós trazemos Esse aspecto Para o campo espiritual De crescer em Cristo Na pessoa de Cristo Eu queria Dar um exemplo Para você Eu não sei Qual é a tua origem Cristã Se você vem De um berço católico De uma matriz católica Se você vem De uma matriz protestante Qual que é a tua origem Mas o fato é Que eu e a minha família Nós migramos Da igreja católica E eu aprendi Durante toda a minha infância Toda a minha adolescência E parte da minha juventude Por exemplo Que o dia Para ser guardado Era o domingo Mas em determinado momento Da minha vida Quando eu decidi Ampliar os horizontes E sair da zona de conforto E avançar No conhecimento Da palavra No conhecimento De Cristo Adivinha só Toda vez que eu fui Na palavra Para buscar Na palavra Qual que é o dia de descanso Eu encontro Em diversas passagens Que o dia de descanso É o sábado do Senhor Que coisa maravilhosa Quando nós vamos E nos deparamos Com a palavra A palavra de Deus Ela é verdade Ela traz luz Onde antes Haviam trevas Escuridão Ela lança luz Sobre as nossas dúvidas Ela tira as dúvidas Então toda vez Que eu procuro E decido Firmemente Conhecer mais A palavra Eu vou me deparar Com situações Muitas vezes Assustadoras Eu aprendi Durante a minha infância inteira Durante toda a minha adolescência Que o dia de guarda Era o domingo E quando eu fui na palavra Eu vi que não era Este dia Era o dia de sábado Por exemplo Isso promove No meu coração E no teu coração Algumas inquietações A primeira delas É o medo O medo De frustrar alguém O medo De ir contra a maré E contra uma tradição De família E contra o pensamento Coletivo Medo Mas quando nós Nos aproximamos De Cristo Através da sua palavra A palavra de Cristo Ela é libertadora E você precisa Tomar uma decisão Firme Hoje Na presença de Deus Desejo a você Meu irmão Continuar crescendo Na pessoa De Cristo Jesus Desejo a você Caminhar lado a lado Com Cristo Por toda a tua vida Desejo a você Tomar decisões Sábias O que fazer O que escolher Desejo a você Eu tenho certeza Que sim Se nós pudéssemos Escolher certo A cada decisão A ser tomada Que bênção Seria a nossa vida Eu e você Somos desafiados A tomar essa decisão Ao lado de Cristo Vem comigo Vem comigo Romanos capítulo 6 A partir do verso 3 A palavra do Senhor Diz assim Ou porventura Ignorais Que todos nós Que fomos Batizados Em Cristo Jesus Fomos batizados Na sua morte Paulo está perguntando Aqui Fomos pois Sepultados com ele Na morte Pelo batismo Para que como Cristo Foi ressuscitado Dentre os mortos Pela glória do Pai Assim também Andemos nós Em novidade de vida Porque se fomos Unidos com ele Na semelhança Da sua morte Certamente O seremos também Na semelhança Da sua Ressurreição Sabendo isto Que foi crucificado Com ele O nosso velho homem Para que o corpo Do pecado Seja destruído E não sirvamos O pecado Como escravos Porquanto Quem morreu Está justificado Do pecado Amigos Como nós falamos Quando nós citamos Pensamos No crescimento Em Cristo Não é comum Nós falarmos Com as pessoas Por aí Você acredita Que Cristo Morreu por você Que ele pagou Na cruz O preço Pelos teus erros Pelos meus erros A maioria das pessoas Levanta a mão E fala assim Eu acredito Eu creio Que Cristo morreu Na cruz Pelos meus pecados Ainda no mesmo capítulo No capítulo 6 De Romanos Se você for No verso 23 Nós temos aqui A consequência De todo aquele Que comete pecado Acompanha comigo Verso 23 Porque o salário Do pecado É a morte Mas o dom Gratuito De Deus É a vida eterna Em Cristo Jesus Nosso Senhor Olha pra mim aqui Presta atenção agora Nós começamos Num texto De Jeremias E Jeremias Nos garante Nos assegura Que o Senhor Tem planos Maravilhosos Pra tua vida E pra minha vida Que os planos Os sonhos de Deus E o desejo Do coração de Deus É fazer você feliz E me fazer feliz também Este Deus Que te ama E que me ama Ele deseja Iniciar Uma caminhada Com você E nessa caminhada Juntos Nessa caminhada De crescimento Eu e você Somos desafiados A sair A sair da nossa Zona de conforto E agora Eu quero mexer Com você Algumas coisas Que eu vou falar Pra você Podem causar Alguns sentimentos Um pouco Conturbados Aí no teu coração Mas fique calmo Fique tranquilo Cristo 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 tem Os melhores planos Pra tua vida A palavra de Deus Nos diz aqui Em Romano 6 Que eu e você Que fomos batizados Nós fomos batizados Todos nós Que fomos batizados Em Cristo Jesus Fomos batizados Na sua morte Os grandes mestres De Israel Toda vez Que eles iam Transmitir Um ensinamento Profundo Eles faziam Através de perguntas Paulo está fazendo Uma pergunta Nessa manhã Pra você E pra mim Se você Foi batizado E aceitou Cristo Na tua vida Você selou Isso Através Da morte De Cristo E eu e você Somos convidados Nessa manhã A morrer A morte De Cristo Como assim? Como assim Henrique? Paulo está falando Do batismo Uma coisa É aceitarmos Cristo no coração E esse é o primeiro passo A medida que eu estou Andando com Cristo Saio da minha zona De conforto E busco na palavra E numa vida de oração Conhecer A pessoa maravilhosa De Jesus E andar com ela Ela vai me revelando Através da palavra Qual é a vontade De Deus Pra tua vida E pra minha vida Neste momento Paulo está chamando A atenção da igreja Em Roma E está falando assim Meus irmãos Vocês que foram Batizados Nas águas Quando vocês Participaram Do batismo Aceitando Cristo Publicamente Na vida de vocês Vocês morreram Com Cristo Vocês aceitaram No batismo A morte De Cristo Pastor Henrique Eu estou confuso Eu estou Com um monte De dúvidas Na cabeça Como assim O batismo Não é pra vida Então se eu batizo Eu morro A morte de Cristo Sim Segundo Paulo Sim Exatamente isso Que está acontecendo Eu quero Eu quero tentar Explicar pra você De uma maneira Mais simples Me permita falar De uma outra maneira Pra você entender A grandeza Do que é O passo De escolher a Cristo E se batizar É necessário Que Pra que você Entenda O batismo E a grandeza Do batismo É necessário Que você Entenda O que é A morte De Cristo E para entender A morte De Cristo É necessário Que você Entenda O que é A morte E pra você Entender O que é A morte É necessário Que você Entenda O que é A vida Quero convidar Você A abrir A sua Bíblia Aí na sua Casa Na sala De casa No quarto Onde você Estiver No evangelho De João Abra A sua Bíblia No evangelho De João João Capítulo 14 Verso 6 Evangelho De João Capítulo 14 Versículo 6 Se para Entendermos O que é O batismo É necessário Entender O que é A morte De Cristo E para Entender A morte De Cristo É necessário Entender O que é A morte E para Saber A dimensão Da morte É necessário Saber o oposto Disso A vida A vida Presta atenção Nas palavras Do Senhor Jesus João Capítulo 14 Verso 6 Na minha Versão A palavra Diz assim Respondeu-lhe Jesus Eu sou O caminho E a verdade E a vida Ninguém Vem ao Pai Senão Por mim Cristo Jesus Está dando Um recado Para você Entender A vida É Cristo Existem Muitas Pessoas Que no Dia a dia Já Parece Que acordam Amanhecem Derrotadas Devido Aos Muitos Problemas Da vida Deixa eu te Falar uma Coisa Depois Que o pecado Entrou no Mundo A nossa Vida A nossa Rotina É um Constante Resolver Problemas Você concorda Comigo? É um Constante Resolver Problemas Se o pecado Não tivesse Entrado no Mundo Não seria Necessário Mais padres Pastores Líderes Espirituais Não seria Mais Porque as Pessoas Não teriam Problemas Espirituais Não necessitariam De orientações Se o pecado Não tivesse Entrado No mundo As pessoas Não iriam Ficar doentes Mas o pecado Entrou E as pessoas Estão doentes E por isso Nós precisamos De um monte De médicos Pessoas Que cuidem Da saúde De outras Pessoas Desde que o pecado Entrou no mundo A minha vida E a tua vida É um constante Resolver Problemas E tomar Decisões E na nossa Jornada Da vida Cristo Está dizendo O seguinte Você tem Duas escolhas Você pode Iniciar Cada dia Da tua vida Com coragem Com disposição Com coração Alegre Agradecido Falando Senhor Obrigado Obrigado Por mais um dia Mais uma oportunidade De escrever uma história Ao teu lado Mais um dia Que o senhor me concede Para tomar decisões Sábias Ao teu lado Mais um dia Que eu tenho a oportunidade De correr atrás Dos meus sonhos De buscar um curso Que eu desejo Uma formação Que eu desejo Um emprego melhor Uma condição melhor Percebe? Do outro lado Existem muitas pessoas Por aí Que já amanhecem Derrotadas Sem entender A razão De existir Desanimadas Contudo Sem saber O que fazer Cristo Jesus Dá um recado Para você E para mim Nessa manhã Eu sou Palavras de Cristo O caminho A verdade E a vida Meu amigo Se você está morrendo Pelo desânimo Pelos problemas Da vida Cristo Te faz um convite Nessa manhã Eu sou a vida Eu posso Restaurar A tua vida Eu posso Endireitar O teu caminho Eu posso Fazer novo Todas as coisas Me permita Andar com você Cristo fala Que ele É o caminho Ele é a verdade Ele é a vida Quando nós Saímos Da nossa zona De conforto E buscamos A pessoa maravilhosa De Cristo Tudo aquilo Que andava Em trevas E escuridão Agora recebe A luz do alto Eu não sei você Mas eu já passei Alguns momentos Da minha vida Em que eu tive Uma experiência Bem desagradável Lembra quando Você acorda De noite Geralmente se você Estiver ainda pior Na casa de alguém Numa visita Você estiver passando Uns dias na casa De um parente teu Que você não via Há muito tempo Quem sabe passando As férias E você acorda De noite Querendo tomar Um copo d'água Você não conhece ainda As divisões da casa Você é um recém Chegado ali E quando você Vai bater a mão Na tecla Para acionar A luz Do quarto Você percebe Que está sem luz Faltou luz No bairro E de madrugada Você querendo Se locomover Num local Que você não conhece Você começa agora A tatear No escuro No espaço É uma sensação Muito desagradável E isso pode acontecer Numa casa De um parente Ou até mesmo Na tua casa Quando falta luz E você precisa Se locomover E você tem que Tatear No espaço No escuro É muito desagradável Assim é a vida Do ser humano Longe Da pessoa De Cristo Nós tomamos Decisões erradas Atrás de decisões Erradas O tempo todo Ele é o caminho A verdade E a vida Palavras de Cristo O que você está esperando Para que a luz Brilhe na tua vida Para que você tenha Conhecimento Da palavra Da pessoa De Cristo Se o oposto Da morte É a vida E vida É Cristo Eu e você Somos convidados A tomar Uma outra decisão Entender agora O que significa A morte Do Senhor Jesus A morte De Cristo Porque Paulo O Espírito Santo Em forma De pomba Se materializa Sobre a cabeça De Cristo Logo depois Desse momento Lindo Cristo é conduzido Pelo próprio Espírito Para o deserto Para ser tentado Pelo inimigo de Deus Por Satanás E Satanás Lança mão De algo Que muitos De nós Temos Dado bobeira Satanás Lança mão Da palavra De Deus Alguns me perguntam Pastor Será que Satanás Conhece a palavra Conhece E conhece muito bem Melhor do que Muitos de nós Conhece E conhece Muito bem Ele conhece Mas não vive E esse é o desafio Para minha vida E para tua vida Conhecemos muitas coisas A respeito Da palavra de Deus E por nos distanciar De Cristo Escolhemos um caminho De morte Se Cristo É a vida Quando eu estou Próximo a Cristo Eu tenho vida Eu tenho ânimo Eu tenho coragem Eu tomo decisões Corretas Quando eu me afasto De Jesus Automaticamente Eu estou escolhendo Um caminho De morte De destruição Cristo está No deserto E Satanás Começa A provar A Jesus Começa A tentar O Senhor Transforma Essas pedras Em pães Depois Leva o Senhor Até o alto Do pináculo E fala Para ele se lançar Lá de cima Abaixo Porque Deus Já deu ordens Para que anjos Pudessem Ampará-lo E protegê-lo Satanás Conhece a Bíblia De ponta a ponta Porém não vive O meu desafio O teu desafio Nesta manhã Amigos É nos aproximar De Cristo Quando eu aceito Quando eu aceito A morte De Cristo Na cruz O que ele está Fazendo É substituindo Vou tentar Exemplificar Para você Eu sou um pecador Você também é Todos nós Somos pecadores Quando eu Caio em pecado Quando eu Cometo Um ato falho Satanás Me acusa Exatamente Como está Na palavra Romanos Capítulo 6 No verso 23 Satanás Fala Exatamente Assim Por que Que você Deus Vai aceitar Esse pecador Ele errou Ele pecou A tua palavra O que está escrito Na Bíblia É a tua palavra Sim ou não É E a tua palavra Contém toda a verdade Contém Então olha só Na tua palavra É dito no capítulo 6 De Romanos No verso 23 O seguinte Porque o salário Do pecado É a morte Por que Que o senhor Quer aceitar Esse pecador Que te negou Que insiste Em continuar Uma vida De pecados Por que Que você vai Aceitá-lo Você não pode Aceitá-lo Porque o salário Do pecado É a morte É nesse momento Que entra O sacrifício A morte De Cristo Para você E para mim Esse presente Do céu Que é estendido Para você E para mim Quando Nós somos Acusados Pelo inimigo De que somos Pecadores E não merecemos A salvação Entra a pessoa Maravilhosa De Cristo Cristo Oferece A vida Santa Dele Em troca Da minha vida De pecado Cristo Oferece A morte Dele Perfeita Se fez Homem Veio A terra E não Cometeu Um deslize Sequer Morreu De forma Injusta E nos Oferece Agora A sua Morte Em substituição Da minha Vida E da sua vida Olha que coisa Linda Deus não pode Aceitar O Henrique Pecador Não pode Porque a palavra Do Senhor Diz que o salário Do pecado É a morte Aquilo que eu Merecia Era a morte Que Cristo Levou sobre si Na cruz O peso Do meu pecado Dos meus Atos falhos Me condenam A morte Mas quando eu Aceito a Cristo No batismo Eu aceito Também A morte De Cristo Me substituindo Cristo Cristo se coloca Diante do Pai E fala Pelo Henrique Eu morri Por você Eu morri Ele oferece A vida dele E o sacrifício Dele Em troca Da minha Vida Miserável Pecadora Percebe A grandeza Do que é A morte De Cristo Quando Paulo Fala Igreja de Roma Ou por Ventura Ignorais Que todos Nós Que fomos Batizados Em Cristo Já fomos Batizados Na sua Morte Esse Batismo Nas águas Que representa A aceitação Da vida E da morte De Cristo É exatamente Isso Deixa eu falar Mais uma coisa Para você Muitas pessoas Levantam a mão Para dizer Que aceitam Cristo No seu coração E na sua vida Isso é suficiente? Não É necessário É necessário Você dar Mais um passo É necessário Você aceitar A morte De Cristo Através Do batismo Eu falo Para muitas Pessoas Para muitos Amigos Para pessoas Que talvez Já Postergaram Este momento Por muitas Vezes Na minha Família Existem Pessoas Que eu amo Muito E que eu Desejo Vê-las Entregando A vida A Cristo Jesus Eu sonho Com o dia Em que meu Pai vai Entregar A sua Vida Através Do batismo Um homem Inteligente Muito Sábio Mas que ainda Falta dar Esse passo Eu sonho Com o dia Que a minha Irmã Caçula Também Tome Essa decisão E possa Se batizar Nas águas Aceitando A Cristo Jesus Na vida Dela Eu tenho Certeza Que os Amigos Que me Acompanham Por aqui Tem pessoas Queridas Que amam Muito Profundamente E que desejam Vê-las Aceitando A Cristo Através Do batismo Porque quando Nós aceitamos A Cristo Através Do batismo Nós saímos Do campo Da palavra E partimos Para a ação Eu sei Que você Sonha Com isso O batismo Representa A morte Do velho Homem O batismo Nas águas Quando eu E você Emergimos Nas águas Representa A nossa Morte O nosso Sepultamento O sepultamento Do velho Homem E quando Saímos Das águas Representa Uma vida Nova Em Cristo Jesus Mas pastor Quando nós Nascemos Ali no tanque Aceitamos A morte De Cristo Em substituição Da nossa Morte Aceitamos A vida De Cristo Em substituição A nossa vida De pecado Isso significa Que quando nós Nascemos De novo Pastor No tanque Batismal Nós não Vamos cometer Mais falha Nenhuma Seremos Como anjos Santos Perfeitos Não é assim Não é assim Quando nós Nascemos De novo Nas águas No tanque Batismal Quando aceitamos Publicamente Diante dos homens E de todo o universo Que aceitamos A Cristo Em nossas vidas Como nosso Senhor E salvador É o início De uma caminhada Com Ele E isso É que Cristo Mais deseja Caminhar Ao teu lado Caminhar Com você E na caminhada Cristã Que demora Uma vida Inteira Essa caminhada Ela se estende Até a segunda Volta do Senhor Jesus Sim Ele vai voltar Uma segunda Vez Para buscar os seus Nessa caminhada Da vida Podem acontecer Tropeços Podem acontecer Escorregões Deslizes Quedas Falhas Mas eu quero dizer A você De todo o coração Aqueles que Por ventura Caírem São convidados Pelo próprio Jesus A se levantar Ninguém Que cometeu Um deslize Um escorregão Após o batismo E caiu Se clamar A Deus Permanecerá No chão Porque o próprio Cristo O levanta Não é mais Uma caminhada Sozinho É uma caminhada Em dupla Você E Cristo Jesus Aqueles que vão Se perder São aqueles Que escolheram Permanecer Caídos Que rejeitaram A ajuda De Cristo Quando Ele Lhes estendeu A mão Nessa manhã Eu e você Recebemos um Convite do céu E eu preciso Estendê-lo A você O que falta Para você Tomar uma decisão Ao lado de Cristo O que tem Impedido você De se batizar E aceitar O sacrifício De Cristo Jesus Na tua vida Muitas pessoas Quando chegam Nesse momento No momento Da decisão No momento De sair Da zona De conforto E dar o passo De fé Começam Com uma série De desculpas Não estou pronto Agora não Quando eu ficar Mais velho Agora não Pastor Quando eu me aposentar Aí sim Eu vou ter tempo Para cuidar Das coisas De Deus Para ajudar Servir Ajudar na igreja E outras coisas Agora não O que tem Impedido você De tomar a maior E a mais importante Decisão da tua vida Entregar o teu coração A Cristo Jesus Aquele que ama você Do jeito que você é Do jeito que você está agora Que deseja te pegar Pela mão Como um pai Segura a mão De uma criança pequena E transmite segurança Confiança Assim Cristo Deseja Nessa manhã Te convidar Para andar juntos Este mês de agosto Todo o nosso distrito Recebeu um desafio Muito especial Ao longo do mês de agosto Eu e você Fomos convidados A participar De um grande movimento De restauração De reavivamento espiritual Chamado Eu cuido Na primeira semana Nós estaremos Focando Agora Nesta semana Estaremos focando Na comunhão Passar momentos Com Cristo Momentos com Deus Lembra que eu falei Que na nossa vida Depois da entrada Do pecado É um constante Resolver problemas Sabe qual é o maior problema Que eu tenho E você tem É escolher Todos os dias Começar a jornada Da vida De mãos dadas Com Jesus Então nesta semana Nós arrancamos Convidando você Meu amigo A passar uma semana Forte De comunhão Com Cristo Orando Estudando a palavra Meditando na palavra De Deus Na segunda semana O nosso foco Será relacionamento Relacionamento Com o próximo Transmitindo Para o próximo Aquilo que Cristo Tem feito Nas nossas vidas Na terceira semana Deste mês de agosto Eu e você Fomos desafiados A viver a missão Na prática Quantos irmãos Fazem pedidos De oração aqui Pedindo por pessoas Queridas Pessoas que precisam Ouvir De Jesus Cristo Você é o nosso convidado Na quarta semana E última semana Do mês de agosto Vamos falar Sobre fidelidade Tudo pode entrar Em crise A economia Desse país Pode entrar Em crise Mas a minha vida Espiritual A minha fidelidade Com Cristo Com Deus Não pode Não deve Entrar em crise Vamos trabalhar Isso também Eu quero convidar você Aonde você está Na sala da tua casa No teu quarto No carro Quero convidar você A tomar uma decisão A mais importante Da tua vida Quero te convidar A não dar desculpas Nesta manhã O céu te faz um convite Meu irmão Minha irmã E o convite é Não dê desculpas Cristo quer andar Ao teu lado Ao meu lado Quer segurar A tua mão E a minha mão Quer me ajudar E te ajudar A tomar decisões Corretas Quer lançar luz Sobre a minha vida Para que a minha vida Seja próspera Em todos os aspectos Cristo quer Consertar Renovar Os laços Familiares Na minha casa E na tua casa Quer renovar O teu casamento Quer renovar A maneira como Você cuida Dos teus filhos Quer te ensinar A cuidar Dos teus filhos Cristo quer te ensinar A cuidar Dos negócios Cristo quer te ensinar Todas as coisas Porque os planos De Deus São maiores Do que os meus planos E os teus planos Ele ama você E nesta manhã Te faz um convite Vem Anda comigo Me aceita Através do batismo Se falo Para alguém Que está no vale Da decisão Nesta manhã Que ainda não tomou A decisão Do batismo De aceitar a Cristo Na sua vida Em nome de Jesus Pelo poder Dos mais altos céus Que o Espírito Santo Te convença De que não há vida Longe da pessoa Maravilhosa de Cristo Ele diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém Chega ao Pai Se não for Através da pessoa Maravilhosa de Cristo E isso começa Quando aceitamos Ele no coração E tomamos a decisão Pública De aceitar A morte De Cristo No batismo E a ressurreição Dele E a nossa Ressurreição Hoje o céu Te estendeu Um convite Deseja você Aceitar esse convite Deus seja louvado Pela tua decisão Que Deus te fortaleça E te empodere Com o poder do Espírito Santo O convite foi feito E eu tenho certeza Que você tomou A melhor decisão A decisão De escolher Cristo Jesus Como Senhor E salvador Da tua vida Ele é a chave Que pode transformar Toda a tua vida A história Da tua família Todas as coisas Ao teu redor Não resista Ao chamado De Cristo Quero orar Com você Feche seus olhos Maravilhoso Deus Obrigado Senhor Porque os teus Planos São maiores E melhores Para cada um Dos teus filhos Obrigado Senhor Porque nesta manhã Mais uma vez O Senhor Bateu a porta Do coração De todos Os nossos amigos Que estão Acompanhando Senhor A tua palavra Mais uma vez O convite Foi lançado A decisão Repousa Sobre cada um Dos ouvintes Pai querido A tua palavra Jamais Volta vazia Que ela Cumpra O seu propósito Na vida De todos Os meus amigos Que estiveram Comigo Nesta manhã Na tua presença Que venhamos Que venhamos Aceitar o convite O convite De receber Cristo Nas nossas Vidas Suplicando Que ele Nos sustente Nos guarde Que ele Faça novo Todas as coisas Pai Tudo aquilo Que o pecado Vem destruindo Na nossa vida Cristo Jesus Quer arrumar Quer consertar Esteja Com Todos os nossos Amigos Irmãos Esteja Pai Visitando Os lares As casas Os casamentos Os relacionamentos Visita Todos Pai Nesta manhã Porque a tua Palavra Tem poder Para transformar Todas as coisas Que venhamos A tomar A decisão De aceitar A Cristo Através Do batismo Aceitando Ele Em nosso Coração Em nosso Viver Obrigado Pai Pela palavra Que nos cura Nesta manhã De sábado Te agradecemos Em nome De Jesus Amém